Tarde de sexta-feira, RN 117, mais uma vez, entre as cidades de Caraúbas e Governador de Serrosado, mais um foco de incêndio. Muita fumaça, as margens da RN, vegetação aí, sendo mais uma vez, mais atingida pelas chamas. Olha, muito fogo aqui nessa localidade. Nós estamos na RN 117, entre as cidades de Mossoró e Governador de Serrosado. Olha, o fogo queimando aí, passando praticamente de um lado para o outro da pista de enrolamento. As pessoas que vêm de moto têm uma certa dificuldade. Nós vamos passando aqui, no meio da fumaça, e o fogo já atravessou para o outro lado. Olha, o fogo já atravessou para o outro lado. De um lado e outro, muito fogo. Desse lado aqui também, olha, mais fogo. Muito fogo na RN 117, entre Governador de Serrosado e Mossoró.